Em um dia, eu sou o Ben, um garoto idêntico aos outros Mas tem uma coisa que eu ainda não contei, porque eu há um segredo Solayonun, sempre o melhor, contra o mal eu lutarei Solayonun, sempre igual a sorte, o meu amor te salvará Solayonun Desculpa pai, ter te decepcionado assim Você é maluco? Seu filho estava muito preocupado com o senhor e você faz um papel desses? Queen, se acalma Queen, vamos, precisamos se carregar Antes que algo de ruim aconteça por alguém muito infantilizado O que houve? Eles venceram de novo? Sim, estou tão cansado disso Não desiste irmão Quer dizer, dessa vez Vou te ajudar Burbu, vamos envenenar Não irmão, já sei até porque eu não tenho amigos Eu só decepciono todos à minha volta E assim, a história continua Eu não vou desistir tão fácil assim Vamos lá Bersona Vá, meu bairro E mostre para ele o preço de se sentir assim Vá, meu Bersona E o ajude com um amigo bônus Decepcionado Você sabe quem sou eu Eu vou te ajudar dando poderes de deixar todos decepcionados com si mesmo Prazer decepcionado Eu, Bersona, vou enviar um aliado a você O negativo, ele vai deixar todos com sentimentos de fracasso E fazer com que desistam de tudo Infelizmente Não vai ser só eu que vou sentir essa dor Nossa, eu tinha esquecido que o pai do Trevor era tão insuportável Sim Eu, o Trevor e o irmão dele brincávamos na casa dele E quando eu levava meus brinquedos Ele repreendia os dois Nunca gostei disso É, eu estou com o maior pressentimento Pique, vamos pular Pique, vamos pular Leone, eu tenho que ir atrás do Trevor logo Leone, rugido Leone, rugido Queen, eu vou atrás do Trevor Leva o pai dele pra casa Eu acho melhor você levar ele Eu vou até o Trevor Queen saindo Eu não vou no colo de um homem Olha, você tem que parar de ser tão babaca E saber que nada é como está na sua cabeça Olha, me desculpa a grosseria Mas pensa que isso não tem nada de errado É, eu fui criado assim São tempos novos Viva no presente E não no passado Eu vou com você Mas não ache que você vai mudar minha cabeça Verdade Só você pode mudar Abra, por favor Ricardo Querida Cadê o Trevor? Eu vou atrás dele agora Eu prometo trazer ele de volta Obrigada, Leone Queen Você achou o Trevor? É Mais ou menos Achei o decepcionado Decepcionado? Trevor foi bergilizado e mentalizado Mentalizado? Bersona deve estar no meio disso Já já eu tô aí, Queen Eu não queria precisar lutar contra você, Queen Rabbit Mas eu não tenho escolha Todos nós temos escolhas próprias Mas eu não Eu fui uma decepção muito grande pro meu pai Então eu tenho que pagar Não faça isso, Trevor Eu sei que você é muito mais que isso Não, isso é algo decepcionante Um erro só é desfeito Quando a pessoa que fez ou pede desculpas ou mostra que se arrependeu Vem, Queen Eu preciso de você Queen, precisamos chamar o pai dele Queen Precisamos chamar o pai dele Ele só vai piorar essa situação Vamos tentar convencê-lo então Mas até lá O decepcionado e o monstro dele vão dominar a cidade inteira Você acha que consegue dar conta dele sozinha? Não me desafie, Leãozinho É óbvio que eu consigo Vamos logo, Queen Você voltou Nós precisamos conversar Trevor, você não é culpado por nada disso Você não tem que se sentir assim Vai me dizer que você nunca decepcionou alguém Então, eu quero que você converse com ele Não vamos precisar lutar Ele vai fazer isso, Leãozinho Você está decidindo por mim O que será melhor para o nosso filho? Eu estou Vamos então, Sr. Ricardo Vamos, então Decepcionado Eu não quero lutar Não precisamos, Ué É só você desistir Como a Queen O que? Eu disse que conseguiria Mas eu não consegui Acerte ela, negativo Queen Não Já que fracassei como parceira Tenho que desistir de tudo Queen, você não falhou Você como sempre foi forte O que eu tenho que fazer agora? Eu vou no pai do Trevor Mandá-lo ir Ricardo, vai falar com o Trevor agora Não sei se vai ser uma boa ideia Vai tentar primeiro Lionel, prometa a mim Que se eu não conseguir Eu convencer Você vai salvar ele Eu prometo Trevor Pai Filho Eu Não, pai Pois eu sei que eu te decepcionei Ele não te quer por perto mesmo O que eu devo fazer? Rugido Um álbum de família? O que eu devo fazer com isso? Vocês costumavam ir em algum lugar Quando eram mais unidos? Tentamos repetir esse dia hoje E foi igual? Na verdade Não Então vamos fazer com que esse dia do álbum aconteça novamente E quem é esse menino na foto? Meu outro filho O irmão do Trevor Oliver Vamos ter que resolver sem ele aqui E agora pra fazer dar certo Leone Vamos Combinar Com o poder extra do lobo Eu vou usar a invisibilidade E eu vou conseguir chegar desapercebido E segurar o mente monstro E jogá-lo pra longe E logo depois Vocês vão esperá-lo na praça E fazê-lo lembrar de tudo Ok Vou chamar a minha esposa Isso E pode ter certeza que vai dar certo É, vamos nessa Invisibilidade Negativo Onde está você? Que brincadeira é essa? Estamos aqui pra mostrar que sempre iremos se amar Você não é uma decepção pra mim, meu filho Me perdoa Peguei É verdade isso? Trevor Te amamos mais que tudo Obrigado Que bom que deu certo Chega de maldade Tchau, tchau Miraculous Lionel Nun Mãe Mãe Pai Me desculpem por ter agido daquela forma E sobre aquilo Me desculpem também Ter estragado o nosso dia Filho, te amamos de qualquer jeito E isso não vai mudar em nada Você é um dos meus orgulhos Meu filho Eu fui muito duro com você Vou tentar me esforçar ao máximo pra te compreender Depois que eu vi o que eu fazia realmente Me liguei da situação De verdade Obrigado Lionel Obrigada Lionel Obrigado Já estamos indo Ah, Trevor Preciso te dar uma palavrinha Por falar Só cuidado com as pessoas que você se envolve Ela não é muito confiável Bom, até a próxima E que traje novo é esse? Você gostou? Eu tinha que ter ajuda, né? Eu sem você não sou muita coisa Eu também, Li Zerou Camu, desculpem Obrigado por tudo, Camu De nada, Lionel Tchau, tchau Na próxima vez serei eu lutando dois Miraculous Tá com inveja, é? Claro que não Bom Lionel não saindo Ei Eu amo tanto esse garoto Ah, eu tô muito feliz que meus pais estão de bem com isso Que bom que você está feliz Docinho Como podemos ter falhado de novo? Na próxima vamos conseguir Pode ter certeza, Jonas Não vamos parar agora Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau